Pois estamos indo para Vênus com uma das mulheres mais incríveis do mundo artístico É isso Que nós temos aqui no Brasil De todas as ramificações De todas, ela é compositora, ela é cantora, ela é atriz Humorista Humorista, imitadora, uma grande referência para a gente É isso Fátima de Figueiredo, vocês conhecem? Fafi Siqueira E não nasci em São Gonçalo, viu? Onde que você nasceu? Eu nasci na Tijuca, eu vinha conversando com a Vanessa Eu agradeço muito a Wikipedia Porque graças a Deus eles dão o release A gente não precisa mais ficar dando o release Mas eu não nasci em São Gonçalo Eu nunca fui Eu não sei também Eu nasci na Tijuca, o tijucano do Rio de Janeiro Ele tem um orgulho, ele é ZN A gente é ZN ZN é fervorosa Aqui em São Paulo eu sou ZN Ah então, é isso aí A Tijuca é mais ou menos Santana É como se fosse mais ou menos Santana aqui Entendi Demais Então é o seguinte Eu sou a Fátima de Figueiredo e nasci na Tijuca no Rio de Janeiro Tijucana Alterem lá a Wikipedia, tá? Por favor Você pega muito sotaque quando você vai para os lugares? Não, não, eu sou bem carioca Eu estou perdendo sotaque agora Eu moro aqui em São Paulo há 19 anos Mas eu sou bem carioca Outro dia que eu mandei um estacionamento Até olharam para mim e falaram Fui ai gente Legal que ela fala Eu estou perdendo sotaque agora Não perdendo nenhuma Mas é que tem um momento do sotaque Que daí quem é do Rio está puto com você Porque você já não fala mais o carioquês É E ao mesmo tempo aqui a gente te reconhece como sotaque de carioca Então fica meio que não está nem lá nem cá Não, mas eu tenho Eu tenho um sotaque carioca forte Forte Eu tenho E o pior, eu cheguei aqui evando misquita Eu cheguei aqui falando Pô, gente, seguinte bicho Eu acho que realmente A gente tem que ir lá falar Com as línguas, Cris Para poder Eu cheguei aqui falando assim Eu cheguei aqui Evando misquita Maravilhoso Maravilhoso E tem uma coisa de sotaque Que eu fiz um filme Bastante sucesso Chamado Chaulinho Sertão Só tinha cearense Só tinham cearense E aí Eu acho que A maioria das atrizes Na boa Quando pegam Uma coisa de sotaque Do Nordeste Já faz logo assim Não sabe Então eu estava aqui Conversando com a Armin E não é assim No Ceará, por exemplo Eu contratei Eu contratei Por minha Meu acesso Uma fona audióloga Para me ajudar A fazer O sotaque deles Que é diferente Sem ser forçado É Eu tenho muito Eu sou meio malu Eu gosto de estudar Eu sempre gosto de ser atriz Eu gosto de ser atriz É o que você acabou gostando mais? De fazer Eu gosto muito de compor Cara Eu gosto muito de compor Sabe Eu me sinto um deus Depois que eu faço Nem que seja Eu tirei pó no gato Você fez uma música Para a Xuxa, inclusive É É Que é um sucesso Maquei um X Um X Um X no seu coração Para você nunca me esquecer Não vai me esquecer Juro que não Ela vai Ela vai assim Juro que não Tem Sandy Junior Você também fez Não fez? Fiz Fiz pro Sandy Junior Uma coisa chamada Rap do aniversário Porque eles estavam fazendo aquele Aquele E fizemos um trocadilho Chama Rap Buddy Na verdade E tinha que ser um rap Foi uma encomenda Eles faziam aquele programa Da TV Globo Sim E aí foi uma encomenda Para tocar o rap Toda vez ao invés deles cantarem Parabéns Para você descantar Fazer a parte da 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 historinha Da história Deles Dessa Dessa coisa deles Muito legal E nesse tempo A sua parte cantora Ficou um pouco adormecida? Olha Na verdade Eu fui mais pro teatro Por causa do Oswaldo Montenegro Porque o Oswaldo Ele falava assim Você tem que vir pro teatro Você tem que fazer Você é atriz também Você é atriz também Porque eu participava De alguns festivais Que ele era meu rival E a gente era muito amigo E ele falava assim Fafi Eu tenho um convite Para te fazer Eu vou fazer um musical Chamado A Garota do Gangster Eu queria que você fizesse Aí você vai E eu Cara Eu não sou atriz não Mas você vai juntar Você vai cantar o tempo todo Então Músicas minhas Então juntava Essa coisa Do representar Com cantar Eu queria cantar Gente Meu negócio era cantar Entendeu Eu queria cantar E aí De um musical Para outro Começaram a me chamar Até que exigiram Uma coisa mais Estudada E menos popular É o Belting Eu falei Eu vou estudar esse Belting Aí eu Como eu te falei Eu gosto de estudar Eu fazia aula Três vezes por semana E me chamaram Para fazer um negócio Chamado As Bruxas This Week Que era praticamente Um operito Eu falei Caramba Você sabe fazer isso? Sei Claro que eu sei Ué Claro que eu vou saber Sou profissional disso Cara Eu estudei Uma maluca Não fazia outra coisa Outra coisa na vida Não estudar o tal Do Belting Aí foi Graças a Deus Consegui E fiz grande Que era uma técnica nova Aqui Era uma técnica nova Aqui no Brasil Que normalmente Já era seguida Por quem fazia Canto lírico Mas o Belting Ele fica entre O canto lírico E o popular É Que é o mixed voice Isso É E aí Estudei Estudei Graças a Deus Me dei bem Fiz grandes musicais Assim Da brother Que vieram para cá O que você fez De musicais? Eu fiz Se eu fosse você Eu fiz Little Prince Eu fiz As Bruxas Street Eu fiz É Foram seis Assim Desses fodões É Puta Esqueci É muita coisa É Fiz um que eu adorava Que chamava Se eu fosse você Era a peça do filme Né Só que eram só músicas De quem? Da Rita Lee Então eu fazia Uma ídolo Seu ídolo Meu ídolo Meu ídolo maior Meu ídolo maior E aí Mas num tom diferente Do que ela colocava Sabe? E era Mega assim Mega Essas Essas produções Mega assim Então eu participei Ah Eu fiz agora 2019 Eu fiz a turma Da Mônica Eu assisti Você viu? Lógico Você fez a vó dita Eu fiz a vó dita Maravilhosa Eu assisti Fui com a minha família Ao teatro Eu assisti Foi demais Você foi brilhante Brilhante Eu assisti com a minha família Era bonito Né? Linda a peça Parecia um mini Circo de Soleil Parecia um filme Parecia 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 que a gente Estava em outro Mundo Muito mágico Eram 50 pessoas Em cena Sim Entre palharinos E atores Caramba Turma da Mônica Não é o circo Não Não, não Era Chamava Brasilis Brasilis Que contava a história Do Brasil Do Brasil Do folclore brasileiro Demais Cara, não tinha Gente que voltava Uma, duas vezes Sim Guilherme Cabral Foi três vezes Maravilhoso Maravilhoso Quem nos deu o ingresso Foi o Marcelo de Souza Marcelo Souza Mauro Mauro Souza Não, foi o Marcelo O produtor musical Ah O Marcelinho Marcelo É verdade Que coisa Esse espetaculo Que trabalho Maravilhoso Aquele garoto Eu assisti ele compondo Coisas pra esse espetáculo É Ele compunha Ele criava Ele é doideira da cabeça também Ele é gênio Todo compositor É muito louco Muito É louco Muito Eu acho Ele fazia a voz do Cascão Aí fazia a voz do Chico Bento Ele não é a voz dos personagens Só que ele fazia muito parecido Criando assim Ele pensa exatamente Como o personagem Em que situação que o personagem vai estar Ele começa a criar E botar elementos Aí, sei lá Região Nordeste Ele pesquisa todos os instrumentos Que são típicos de lá E coloca Nossa, ele é um gênio Gênio, gênio, gênio Marcelinho, um beijo pra você Marcelinho, um beijo pra você E pra Maurício Outro deus É Maurício chegou pra mim assim E falou assim Quando me conheceu Gosto muito do seu trabalho Mas eu quero saber Aonde você vai enfiar Esse sotaque carioquês Pensado Eu falei Eu só quero saber mesmo Aonde eu vou enfiar Porque ela era uma Caipira Caipira Era uma coisa Pra não ficar Seriotipado Pra não ficar É É É É É Como é Estudativo Eu estudei muito Também pra fazer E o Maurício Me ajudou Maurício não Marcelo Te ajudou No sotaque No sotaque Você me fez lembrar O Porchat Falava isso Que ele falava Que nós estragamos O verbo enfiar Você não consegue mais falar Enfiar na sua vida Sem pensar no complemento Ele falou assim Não importa onde você esteja Se tiver numa reunião de trabalho O chefe falar assim E esses dados aqui Onde eu vou enfiar Você fala No cu É no cu Você pode não falar Porque é o chefe Mas tua cabeça completou É no cu Automaticamente Não tem como Da mesa inteira Não tem como É assim Gente eu comprei um caminhão Não sei onde eu vou enfiar É no cu É no cu Você pensa É Esse verbo pede um complemento Mas o enfiar Ele fala Vocês tem noção Que a gente destruiu O verbo enfiar Você não pode mais usar Porque enfiar É acabou É no cu Ele falou assim Não ele precisaria Para lá me enfiar Eu mesmo Estou em casa Eu falei Gente Aonde eu enfiei Não Aonde eu coloquei o celular Porque né É Opa opa Onde que está o celular No cu É É impressionante Eu conhece o celular Eu conheço o celular Eu conheço o celular Abertura